Wooten Clan Aint Nothin To Fuck With Wooten Clan Aint Nothin To Fuck With Wooten Clan Aint Nothin To Fuck With Wilton Clan Aint Nothin To Fuck With Muito bem senhoras e senhores! Mais um Rap Crew no A! 36 Chambers! Sim senhoras e senhores! Um dos maiores clássicos Dessa música que amamos O rap Tem muitas coisas pra falar sobre Sobre o 36 Chambers Sobre o disco de estreia do W10 Mas também sobre o contexto No qual ele foi lançado Como é que era o rap mainstream nessa época Era uma época que Se tinha o Public Enemy que era de Nova York Mas o último disco que ele tinha lançado era de 91 Tinha o Eric B com o Rakeem Mesmo assim era um grupo mais antigo Não tinha nada de novo Em Nova York, não tinha nada de novo em sonoridade É curioso E nessa época a cena era dominada Majoritariamente pelo rap West Coast O rap lá pro lado da Califórnia, Los Angeles Ligava a MTV, cara Você só via Dr. Dre e Snoop Dogg Eles eram tipo os migos Mas eles eram bons E Nova York precisava de alguma coisa Pra voltar a ser O lugar do hip hop Não é como se não tivesse ninguém fazendo rap Nova York nessa época Mas nada tocava tanto quanto Let Me Ride E What's My Name Foi dessa necessidade De Nova York voltar a ser O pico americano do rap Que surgiu esse ser abençoado Chamado RZA Banca do Uten colava na casa dele Pra assistir filme de Kung Fu E Fumas Kank O que nem você faz com seus amigos Só que você fuma apreensado e assiste vídeo no Youtube E os caras do Uten Nove no total Eles são de diferentes pontos de Nova York Nova York também tinha essa parada De ser bastante desunida entre si Não é que era assim Era Nova York Contra Califórnia Era Nova York Os próprios bairros E os MCs dos bairros Tretavam entre si Era muito complicado E na Uten Você tinha caras De bairros diferentes De zonas diferentes De Nova York E isso ajudou De certa forma A Uten A virar o rap de Nova York Ou seja Vamos deixar um pouco de lado aqui O que que é Queens Brooklyn Bed-Stuy Harlem Long Island Vamos focar só no negócio É tudo New York Parceiro Eu tenho que falar desse disco Baseado na concepção Não só dele Mas do grupo O RZA Ele era um líder Ele não é exatamente O cara que tinha mais rimas Quem mais tem versos no disco É o Method Man E o Raycon O RZA Ele tá em várias faixas sim Só que assim Principalmente Ele produziu O disco inteiro Criando um som específico Da Uten E que acabou sendo um som Que inspirou Daí pra frente O que seria O rap de Nova York Mas não é só Nesse ponto de vista Criativo Que o RZA é importante Ele tomava decisões Ele era um líder De fato assim Não era só Uma figura criativa Na frente Ele era criativamente Na frente Tinha uma visão Mas ele tomava Decisões comerciais De todo ponto de vista Ele era o cara Que sustentava A balança Inclusive tem até um detalhe interessante Todos os lançamentos Da Uten Eles tinham 50% De parceria Na publicação Com a Uten Productions E cada contrato Solo Esses membros da Uten Eles tinham que render 20% disso A Uten Productions Que era um fundo Para todos os membros Da Uten De certa forma Isso era um plano Do RZA Para poder garantir segurança Para quem não decolasse Do mesmo jeito Que decolou O Ray Kong O Goldface Killa O Method Man Ou seja Era um jeito De todo mundo Colher algo Da semente Que é o 36 Chambers Socialismo Uten Cada membro da Uten Tem um estilo Único de cantar Você não tem como Confundir os nove Tanto em flow Voz Quanto também Em mentalidade Você tinha O Goldface Killa O Olde Bee O Olde Bee Ele falava as coisas Mais grotescas E muita analogia Escatológica E aí você tinha O Diza Esse cara Que monta Rimas Extremamente complexas A visão do Riza Era que O Diza Era meio que O gêniozinho Tá ligado O Riza Chamava o Diza Do cara Que vai agradar Os universitários Ele agradava Os intelectuais Ele via O Ray Kong E o Goldface Killa Como os gangsters Da Uten E ele via O Meph Como o cara Mais descolado O cara Mais Malandro Mas Era um cara Que tipo A molecada Ia curtir O Meph As garotas Iam se apaixonar Pelo Meph Ele tinha a noção De que promover O Meph Era um caminho inteligente O Meph Era o cara Mais estilo Largado Tinha um plano De 5 anos Da Uten O Riza Ele falava Para os caras Ele construiu Uma analogia Que era como Se eles estivessem Num ônibus Ele falava assim A gente está Num ônibus Eu sou o motorista Vocês vão me dar 5 anos E eu vou levar Todos nós Para algum lugar Só que tem uma condição Vocês não podem me perguntar Que lugar é esse Vocês só ficam no ônibus E vão nessa Desse tempo Gerou a Uten Saíram projetos Solos deles Muito bem sucedidos Eles expandiram De uma forma Bem interessante mesmo Mas o mais legal Do plano Era isso Só vem aqui no estúdio Cola Faz as rimas E eu tomo conta Da parada A temática Das rimas Da Uten A vida nas ruas Filmes de artes marciais Eles falavam As paradas de gangsta Eles usavam As metáforas de arma E tudo mais Mas eles usavam Bastante as coisas De espada Samurai Etc E tal Eles tinham Bastante essa Tanto que Durante o disco inteiro Tem trechos De filme De Kung Fu Entre uma faixa e outra Às vezes no meio Da faixa Mencionavam bastante Referências pop Quadrinhos Maconha Muita maconha Acho engraçado Quando alguém Fala hoje Você quer Mulher casa Só quer rimar De maconha Cara Uten Rimar Caralho De maconha Então Vamos devagar Um pouco Assim No Meu Deus Não rimem Sobre isso Não rimem Sobre isso Era isso Era um pouco Da visão De como Era sinistra Essa Nova York Do começo Dos anos 90 E assim Com exceção Do Method Man Na música Method Man E do Deezer Na música Clan de Front Todas as faixas Tem vários MCs Versos de tamanhos Diferentes 4 ou 5 MCs Por faixa Tem uma Com os 9 MCs Mas no geral Elas tem mais ou menos Uns 4 MCs Por faixa Olha que coisa interessante Que eu acho Que não foi reproduzida Em nenhum outro disco De nenhum outro grupo O jeito que o Ruiz a conduzia Pra decidir Quem ia estar Em cada faixa Era um negócio Muito bizarro Porque ele colocava Todos Pra batalharem Na track que ele produzia Ele colocava os caras Pra batalhar Por isso que o CD inteiro Ele tem Em certo momento Aqui e ali As faixas são mais Direcionadas Pra um assunto O CD inteiro Tem uma vibe Meio de cypher De eu sou foda O bagulho aqui é doido E bastante Punchline Metáfora É bastante Estilo livre mesmo Porque ele foi composto Basicamente De batalhas Entre os MCs Não necessariamente Atacando um ao outro Mas Pra mostrar Quem era o melhor Naquela track Ou seja O RZA falava Quem foi o melhor Aqui foi O Ghostface E o Deezer São eles que entram na música Ah essa faixa aqui Tem espaço Para os quatro Porque os quatro Mandaram bem no verso Olha que doideira Tá ligado Era um bagulho Completamente assim Você tem a sua chance De entrar na música Mas você vai ter que fazer Por merecer Se você não fizer um verso Foda Tchau Você é fora Por isso que o CD é tão bom Tá ligado Por isso que é tão Único o negócio Porque cada um tinha que Fazer o melhor Pra superar o outro E superar a si mesmo Que no fim das contas É a maior superação Que existe Essa competição Entre os MCs Gerou a música Math vs Chief Que é uma batalha Entre o Method Man E o Raycon Saiu no disco de estreia Do Method Man Tem uma frase do Mestre Takila Que ele fala Nem todas as músicas Podiam ser Protect Your Neck Não dava ter nove versos Dos malucos Em todas as músicas Embora tivessem Uma pegada violenta Tinha muito senso de humor Embutido nisso Senso de humor Às vezes escatológico Senso de humor Mais refinado Não era exatamente Um rap gangsta Não era consciente É muito baseado Em fluxo de consciência Tá ligado? Não dá pra dizer Que era uma parada vazia Só porque não tinha Uma grande coesão E as músicas Tinham as temáticas Parecidas Você sentia que Que o tema principal Era rap Ser foda O braggadoche Do rap Do ah eu sou o melhor É muito baseado Nisso o disco Mas de forma indireta Você vê que eles Estavam desabafando Toda a treta Da vida deles O grito de desabafo É muito claro No disco Mesmo que ele não venha Na lírica O tempo inteiro Você não precisa Estar o tempo todo Reclamando Pra você Estar de alguma forma Estravasando Tinha músicas mais De reflexão sim Eu vou chegar nelas Mais daqui a pouco Quando eu fizer Passando pelas faixas Que elas saiam mais Dessa parada Freestyle Batalhando Cachorro Comendo cachorro Tá ligado? Voltando no RZA Ele era o cara Que bateu Nas gravadoras Levou não Atrás de não Mas é lógico Que assim que saiu Tocava no carro De todo mundo E a galera Se juntava Pra ouvir esse CD Jogando um Xbox Pera aí Na época era Mega Drive Ou como diria Notorious B.I.G Sega Genesis Vamos falar um pouco Da produção Cara O RZA Ele destruiu As baterias São sujas A bateria Ela não soa Cristalina Limpinha Entende? Ó a chuva Né cara A chuva faz parte Você está em São Paulo É março Está chovendo Já ouviu Que tem uma música Chamada Águas de março Pois é A bateria ressoa Muito as vezes Você ouve um estrondo Embaixo do bombo Isso dá uma personalidade Bem largada Do disco Poeira E assim Ela é metade Intencional Metade reflexo Da falta de equipamento De qualidade Não tinha os equipamentos Muito bons Tá ligado? Vamos falar aqui agora Das faixas Meus amigos Nessa música O RZA Ele pegou Uma lata de Lata de tinta Sabe? Ele virava A lata de tinta De cabeça para baixo Colocava o microfone Debaixo dessa lata E aí Ficava batendo na lata Com um pedaço de palco E isso é a caixa do Bring the Rockers Quando você ouve Era isso Só pra quem não sabe Bumbo e caixa, bem simples Bumbo, bum, bum, caixa Bum, 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 bum Bumbo, caixa, bum, 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 caixa E a caixa do Bring the Rockers era isso, cara Ele batendo com um pedaço de pau Numa lata Com um microfone dentro Agora, na lírica dessa faixa Como várias outras Eles falam de rap Só que usando metáforas de crime, de violência De gangue Naquele bagulho de se gabar de ser o melhor Vamos pra faixa 2 Eu curto esse trecho aqui do Method Man I'm terror, razor sharp I sever the head from the shoulders I'm better than my competitor You mean competitor, whatever Let's get together Primeiro, ele diz Razor sharp, a navalha fiada, né Da espada E aí ele fala que ele corta a sua cabeça dos seus olhos The head from the shoulders Existe o shampoo Head and shoulders E essa marca de shampoo existe, sei lá, desde os anos 60 Ele não só fala algo bizarro Como faz uma referência a algo que todo mundo conhece São essas pequenas coisas que tornam a rima interessante, divertida Não só de graça, violenta Tem uma comicidade aí, cartunesca Ele continua a rima falando I'm better than my competitor Nos anos 90, era um pouco na moda Você rimar com a palavra errada Pronunciar a palavra de um jeito errado Só pra caber na rima Então ele rima I sever I'm better than my competitor Tudo bem, porque esse é o estilo É a licença poética Mas na sequência O Matthew Man fala I'm better than my competitor You mean competitor, whatever Let's get together Ou seja, ele fala Ah, peraí, você quer dizer competidor? Ele usa o truque de Você desafitar uma palavra pra poder rimar Ele usa esse truque Mas na sequência Ele reconhece que ele usa esse truque E coloca a palavra real Competitor Ele fala Eu sou melhor do que o meu competidor Mas competa não significa nada Meu competi Mas na sequência ele fala Ah, você quer dizer competidor? É muito louco Porque ele dá o truque E depois ele explica Ó, eu dei um truque E eu agora botei a palavra Gosto muito dessa rima do Raycon Tá dizendo assim E eu aposto que você não é um veterano O cara, meu Que tá rimando a uma pá de cota Igual o Raycon tá rimando E aí ele segue falando Quando você me vê pra valer Me formando como um Voltron Voltron era tipo Era um robô gigante De um desenho animado Lembra que eu vou fundo E aí fundo é tipo, meu É pegar pesado Massacrar Like a Navy Seal Navy Seal são os fuzileiros da marinha Ou seja E aí você faz a conexão Com o que vem lá de antes Que é VET De veterano De que tá há muito tempo rimando Mas VET é como você chama Nos Estados Unidos Você chama os heróis da guerra O pessoal que voltou da Coreia Que voltou do Vietnã Que voltou da Segunda Guerra Que ainda tá vivo Do Iraque Do Afeganistão Você chama de VET E aí ele faz essa conexão Das forças militares No final Com o Navy Seal E o Deep tem dois sentidos Tem o sentido tanto de Ele manda pesado na rima Mas ele também Ele vai fundo Como um fuzileiro naval Vai no, como é que chama Num submarino Rick, como é foda, cara Old B, cara Old B, ele canta Got burned once But it was only gonna rear Me queimei uma vez A ideia dele É dizer algo como Me dei mal uma vez Pode se dar mal na rua Pode se dar mal numa batalha Mas na verdade But it was only gonna rear Mas era só a gonorrhea Não se deu mal em nenhum confronto Esse Burner Ele que é uma gíria Queimagem Inclusive eu acho que deve ser um sintoma Da gonorrhea Eu nunca tive gonorrhea Se você teve gonorrhea Deixa aqui nos comentários Diz aí se chega a queimar Presumo que traga algum desconforto A sua genitália Old B era uma espécie De um garoto de propaganda Do sexo sem proteção Tanto que ele tem aquele som dele Que ele canta Oh baby I like it raw Raw é tipo No pelo E vamos na sequência Clean in the front Clean in the front é uma das poucas músicas Que só tem versos de um MC No caso aqui o Diza Eu venho afiado Como uma navalha E eu corto você devagar Ou seja A medida que eu vou aplicando Mais o meu estilo de rima Você vai ficando mais Pode significar uma gíria De alguém sem personalidade Sem originalidade De alguém fraco Pode significar alguém Que apanhou Tá ligado Levou um tapa Mas também Tem uma conexão Com o que vem em diante Que ele fala Que ele corta o cara I come sharper as a blade And I cut slow Eu venho afiado Como uma navalha Eu corto você devagar Paddy É como chamam o hambúrguer A fatia de hambúrguer Que você põe no pão Ele é uma paddy Na sequência Seventh Chamber Outro som Na pegada Isso é um negócio assim Eu nem acho Que é um demerite Pro disco Eu acho que é A característica do disco A temática inteira Do disco vai nessa Tá ligado Exceto por duas faixas A temática inteira É tipo Rimas sobre ser foda Sobre ser mais sinistro Sobre ser mais violento Rimas sobre Detonar o estilo do outro cara Como são vários caras E aí são vários tipos De ideias diferentes Ao redor do mesmo tema Não é cansativo Tá ligado Tendo que é All So Simple É das faixas mais Que tem uma temática Um pouco mais específica Eles meio que tão lembrando De momentos difíceis Da vida Ray convê cantando Meu pai era um drogado Viciado desde 2016 Ele tava usando Atirando Essa é a parada No bloodstream Bloodstream era a veia Ou seja Heroína Eu presumo Não sou um especialista Em drogas Mas presumo Que seja isso That's the life of a grind Real life crime The niggas know The habits behind me Sabem que esse vício Ele tá atrás de mim Um negócio meio que Tipo refletindo Sobre como Às vezes O ciclo do vício Numa droga Ele se repete Numa família O verso do Goals Face Killa fala Dessa coisa Onde ele tá envolvido Na grandidade E querer sair fora disso Hanging on my living room wall My first joint And I went gold Sabe Queria ter na minha parede O meu primeiro disco O disco de ouro Mas assim Filosofando totalmente A partir da perspectiva de Meu Eu não tenho nada E eu só quero que Essa porra desse negócio De música funcione Na sequência The mystery of chess boxing O verso do You Got Nessa música Ele grava esse verso Um 15 minutos Porque depois Ele tinha que ir pra cadeia Antes dele ir pra cadeia Ele cola no Risa Pra poder gravar Esse verso dele E ele não tinha a menor noção De como é que gravava Conta que ele grava Tipo uns Uns 10 takes E o Risa Tá tipo Falando pra ele gritar Pra tentar de outro jeito Porque ele não tinha a menor noção Sobre o que era gravar Num estúdio Tá ligado E pronto Ele gravou isso E Foi pra cadeia Por isso que ele aparece pouco No CD Ele tem dois versos Só no CD O Ghostface Killah Acha que ia ser tipo Um dos piores versos dele Que ele não mandou bem Mas ele tinha que fazer alguma coisa Tinha que soltar alguma parada Porque tava todo mundo Entrando na música E ele falou Meu Tem que fazer alguma coisa E a visão do Ghostface Killah Eu pessoalmente não concordo Mas enfim É que as vezes um verso imperfeito Ainda é um verso válido Porque ele de alguma forma Fez parte do seu fluxo de consciência Eu não concordo com isso Quanto mais você pode trabalhar Pra atingir o melhor resultado possível Melhor Mas Quem sou eu pode discutir com o Ghostface Killah Eu gosto muito de uma linha Do Inspector Deck nessa música Tem uma expressão em inglês Você não pode ter o bolo E comer o bolo Basicamente é Ou você tem o bolo Na sua bandeja Ou você come o bolo Porque se você come Você não tem mais o bolo No fim das contas É uma expressão pra dizer Você não pode ter tudo Você não pode agarrar tudo na vida Você tem que escolher as coisas que você quer Se você comer Você não vai ter mais o bolo Se você não comer o bolo Você vai ter o bolo Mas você não vai comer E o Inspector Deck Ele tira um pouco de sarro Dessa frase Que ele falou assim Cause I baked the cake Then take the cake And eat it too Eu asso o bolo Eu pego o bolo E eu como o bolo também Ele tá querendo dizer Que tipo assim Ele aproveita Todas as oportunidades Que ele tem E ele não vacile nenhuma Cream Além de Also simple E tears A gente tem a Cream também Que a Cream é uma outra música Que não é Espírito Cipher Batalheiro A Cream É reclamando De como tudo Caralho Tudo requer dinheiro Tem força maior Do que o dinheiro É menos exaltando E mais constatando isso E aí tem o verso Do Inspector Deck Que ele fala Man with a dream With plans To make cream Which fail I went to jail At the age of 15 Ele tá contando Que ele foi preso Aos 15 Vendendo drogas Isso não tem como ser Uma frase de exalação Do dinheiro Pelo contrário É tipo Ó como é o veneno Quem tá nessa faixa É o Inspector Deck E o Ray Pond E o Inspector Ele fala Que a música Vai ser maior O Inspector E o Ray Pond Eles tem dois versos A princípio Eles teriam dois versos Na música Foi assim que eles gravaram Intencionamente Cada um tendo dois versos Só que o Risa Ele corta Ele quis deixar Um verso Pra cada um Mas na verdade Pegando metade De cada verso Ou seja Metade do primeiro verso Do Inspector Com metade do segundo verso Metade do primeiro verso Do Ray Pond Com metade Do segundo verso O Inspector Ele insiste Até hoje Ele meio que Não é reclama Mas é meio que tipo Não queria Ele queria Ter essa versão mais longa Ou até uma segunda versão De Cream Lançada Mas O Risa Achou que tava bom Do jeito que tava E sinceramente É isso aí Cara Às vezes na vida Se trata disso Menos É mais Tem várias vinhetas Nesse disco E algumas estão Eles discutindo Algo fictício Uma história que aconteceu Hoje dando uma entrevista Fictícia Tem essa vinheta Que eu acho sensacional Ela vem no começo Da faixa É muito longa Inclusive Porque eu acho que Deveria ter uma faixa Só pra vinheta Porque você quer ouvir a música E você tem que ficar Tipo às vezes Escutando os caras Falando durante Cinquenta segundos Mas é muito engraçado Então eu Tô um pouco me fodendo O Method Man e o Ray Con Eles estão discutindo Métodos de tortura Então um fica falando Ai Vou amarrar você Num negócio E vou depois Queimar sua bunda E você vê que eles estão Dando risada Eles estão improvisando Essas Essas ofensas Cada um fica falando pro outro Ai Eu vou fazer isso com você E ai termina Na minha favorita Com o Method Man falando Eu vou selar o seu rabo Deixar ele fechado E vou ficar alimentando você Alimentando você Eu acho isso muito engraçado Isso faz bastante parte Do humor da Wu-Tang Explica bastante O que é a violência deles É engraçado gente Violence is fun Violência pode ser engraçado É tipo Cães de aluguel Eu rio muito mais Assistindo Cães de aluguel Do que Assistindo várias comédias Tá ligado É mais engraçado Pulp Fiction é engraçado Violência as vezes É engraçada E é um pouco disso Wu-Tang E ai é o mesmo esquema Essa música Embora você já faça solo Não é a faixa Onde o Method Man se abre E tudo mais Não É tiração de onda Estilo largado Tem uma ponte Que é o Method Man falando I got fat bags of I got muscle for boy I got muscle for shoy And I'm about to go and stick it Yes I'm about to go and stick it E o Method Man gravou essa ponte Porque ele gosta de Come Together Do Michael Jackson O depoimento ele se refere Como Come Together do Michael Jackson Na verdade Come Together do Michael Jackson É um remake De Come Together dos Beatles Só que os Beatles Copiaram essa música Do Chuck Berry E os Beatles Só deram uma desacelerada Na melodia Colocaram um baixo E pronto Eles copiaram a música Do Chuck Berry Protect your neck Protect your neck É o único que tem verso dos nove O verso favorito é do Deezer Ele na verdade É o mais consistente de todos Eles vão meio que na linha De cypher e tudo mais E o Deezer Ele foge um pouquinho Disso nessa hora O verso do Deezer É todo focado Na ideia de que as gravadoras São recheadas de bundões Idiotas Que não entendem nada de música Especialmente Quando se trata de rap Vamos pra faixa Tears É realmente É uma música mais Introspectiva Senhores e senhoras Tem aquela vibe Chora agora Rir depois Na verdade É mais do contrário O Riza por exemplo Ele fala de uma situação De um ano dele Que foi baleado Ele viu o cara sendo baleado E ele faz um negócio Muito inteligente Muito interessante Na rima Que é o seguinte Eu peguei o cara E aí Deu uma garreira Pela cabeça Os olhos dele Estavam fechados E aí Foi que eu percebi Que ele estava Ele estava morto Só que ele não fala morto Ele deixa em branco Só que como você Ouve o head Instantaneamente Na sua cabeça Pelo jeito que a rima Vai seguindo Você sabe que O espaço vazio ali É dead É morto E aí ele começa A outra linha Uma interjeição Oh man Em vez de falar dead Ele deixa um espaço em branco Embora você saiba O que completa ali A rima está pronta Mas o Riza Ele consegue te passar Aquela sensação de Faltaram palavras Aí na sequência Você tem Seventh Chamber Parte 2 Que é exatamente A mesma letra É exatamente A mesma música Só muda A batida O Riza fez uma batida Completamente diferente Eu gosto mais Dessa versão Eu acho que ele foi Mais ousado nessa Mas a letra É exatamente A mesma O CD original Ele fecha aí Mas dependendo Da versão que você compra Tem mais uma última faixa Extra Chamada Method Man's Canary Mix Que é Mais ou menos A mesma música de antes Com outra letra O refrão é igual Mas eu prefiro A original É isso Dessa maneira O Riza E logicamente Os outros membros Da Wu-Ten Colocaram Nova York De novo No mapa Eles abriram de novo O caminho Para Mob Deep Nas Biggie Jay-Z E tantos outros MCs Que vem Da grande maçã Da Big Apple Nova York Uma curiosidade final Meus amigos O Method Man Diz o seguinte Quando o disco saiu Ninguém sabia Como era o disco Nenhum dos Wu-Ten Sabiam Como era o disco Eles foram ouvir o disco Quando saiu O Riza resolveu tudo Sozinho Qual era a ordem Quem entrava O que não entrava Mexeu nos arranjos Tal coisa vai pra cá Tal coisa vai pra lá Essa música vai pra fora Essa entra O Riza é realmente O diretor Do bagulho Ele é o cara Ele é o cara Outro detalhe legal É a capa Você vê a capa Do disco Todos estão de máscara Sabe por que Todos estão de máscara? Porque teve tipo Uns dois ou três caras Que faltaram No dia que ia tirar A foto da capa Do disco Até mais Só posso falar Pra você Ouvir esse disco Enter the Wu-Ten 36 Chambers Vai lá Ouve Isso aí É um clássico Absoluto Da música Que amamos O rap Assina aqui o canal Manda pro pessoal O vídeo E vai atrás De ouvir esse disco Se você não ouviu Porque é bom demais Isso Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri